Vamos então entrar no nosso ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta Minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta Muito bem, vamos ver então agora quem vai quer entrar no nosso ônibus do Alerta Atenção, Robinho, o homem do tênis vermelho, abre a porta do nosso ônibus do Alerta Vamos ver então quem mandou fotos pra sair aqui no ônibus mais querido e animado do planeta A Neide Batom Vermelho vai estar comigo Quem mais aqui? O Daniel e a Vanessa já estão no ônibus do Alerta Estão no metrô ali, olha que legal Acho que é um trem, né? É o VLT ali, é o VLT, é o metrô, acho que é o metrô, né? Muito bem, legal A turma da Academia Bem-Estar do Francês Marechal A turma todinha vai entrar no nosso ônibus do Alerta Meninos e meninas, parabéns pra vocês aí, só gente bonita, que legal Quem mais aqui? Deixa eu ver A Cláudia e o Erinaldo também, esse casal vai entrar comigo no ônibus do Alerta Bem-vindo, meninos e meninas A Dona Rosa, mais de 90 anos, a Dona Rosa, super lúcida E também, aliás, a Dona Rosa, a Dona Júlia, que é essa que tá sentadinha aqui Tem mais de 90 anos E a Rosa, essa que tá em pé Que são fãs incondicionais aqui do nosso fenômeno Encontrei ontem, um beijo pra vocês, lindonas E obrigado pelo carinho Hoje elas vão também entrar no nosso ônibus do Alerta O Antônio Manuel, que é louco e apaixonado pelo nosso ônibus do Alerta Bem-vindo, meu querido Antônio Manuel, né? Eita, faltou a foto da turma que mandou aqui A Dona Lucinha, o Tiago e o Teuzinho pequenininho Acho que o Pablo esqueceu, o Pablo ficou doido e esqueceu Eita, boa atenção, Robinho, homem do tênis vermelho Fecha a porta do nosso ônibus do Alerta Muito bem, a música da Ida Quem escolheu foi Verônica Nascimento Ela pediu a música Perna Bamba, de Léo Santana Pra Valderes, lá do Feitosa Foi isso, foi? Solta aí, ô Amaro Como é de perna bamba? Como é? É aqui, ó Vestida aí, vai Como é? Vai De perna bamba Vai, minha perna bamba aqui, ó Perna bamba Vai, com perna bamba Chegou agora, perna bamba chegou com tudo Vai tropeçar, vai quebrar, é tudo ali Eita, agora tá doido Eu não sabia, não tá apertando o botão tudo Vai derrubar aqui, vai terminar tropeçando, batendo aqui no negócio Cheguei Não tá bem não hoje, a Lertina não tá bem não, viu? Olha que coisinha bonita Tá sem remédio Não vai não Sim, pronto, quebrou Ó, a Lertina vem sabe de onde? Do centro pro bico Aí, pronto Sempre saindo da Praça do Pirulito Mão cheia de amêndoa Boca toda vermelha Parecendo ali o patati patatá Porque com medo daquelas coisas A boca fica vermelha, ainda não Muito bem Chupando um flau Flau de maçã Derrubando aqui todo sujo Lá vem ela entendo dentro do Praça do Pirulito E até a rotatória do Biu 54 minutos 22 quilômetros de velocidade Trânsito médio Desespero das pessoas Chegando aqui na rotatória do Biu Até o terminal 9 minutos 17 quilômetros de velocidade Trânsito médio Somado os corredores Do centro pro Biu 1 hora e 3 minutos Pra chegar No seu destino Para alívio De todos no ônibus Por conta da Lertina Toda suja Música da volta Quem escolheu foi Amanda Lima Ela pediu a música Chuva Fina Do Rob Do Rob, é? É do Rob, é? O Rob Do Rob, é? Chuva Fina, é? É Chuva Fina ou Voz Fina? Chuva Fina Conhece essa música? Foi do Centro Social Urbano Foi essa? Foi assim? Como era do Comar Café do seu dia? Eu lembro dessa música O Maquinho dançou muito Dançou o Maquinho Eu ainda te amo Isso era o Menudo É que cantava, era? Hein, Alertina? Era o Menudo Que cantava isso, era? Hã? Ah, o Rob Que era depois Depois dos Menudos Não foi? Entendi Chuva Fina Tchau 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 Tchau, tchau.